Hoje, encerramos a série de matérias feitas em chão americano. Depois de falar das diferenças das máquinas que rodam por aqui, das novidades do mercado e das ótimas condições das rodovias nos Estados Unidos, vamos falar de outro assunto muito em alta no Brasil, os pontos de parada para caminhoneiros. Como mostramos em nossa última matéria sobre as rodovias, por aqui, diferentemente do Brasil, o estradeiro tem paradas a cada uma milha, ou seja, 1,6 quilômetros. Muitas delas são simples, com bombas, pequena loja de conveniência e pátio, mas muitas vão além e oferecem um serviço completo ao profissional do volante. Vamos então conhecer uma delas. Este é o Oak Grove 70, posto de bandeira Petro que fica em Kansas City, à beira da I-70, importante corredor leste-oeste do país. Por aqui, passam muitos caminhões diariamente, e esse ponto de parada oferece muita coisa para eles. Além das bombas de combustível com muito espaço para manobras, da pequena loja de conveniência e do pátio de estacionamento, o posto conta com um grande estabelecimento com restaurante, self-service e fast food 24 horas, café gratuito para que os motoristas encham suas garrafas térmicas, loja de conveniência, sessão de presentes com alguns itens inusitados, como livros em áudio para que os caminhoneiros escutem durante suas viagens, sessão de roupas, sapatos e etc, além dos acessórios para caminhões e eletrônicos. Tudo comprado nessas sessões, em qualquer um dos quatro postos da rede, vale pontos em um cartão fidelidade, que depois podem ser trocados por banhos gratuitos, refeições ou descontos. A parada oferece também sala de televisão, cinema, barbearia, lavanderia, telefones, terminal de cargas com um sistema sem cobrança para o estradeiro, sala de jogos e banheiros limpos com chuveiros e toalhas. Fora do prédio principal, existe um lava-rápido, já que aqui andar sujo é proibido por lei e dá multa. Existe também uma mecânica que instala os produtos adquiridos na loja, faz pequenos reparos e também trabalha com pneus. A CatScale, aquela marca de balança particular que já falamos, também está presente no posto. Por 9 dólares, mais ou menos 17 reais, o motorista pesa o seu caminhão. Como as rodovias aqui são públicas, quem oferece socorro no caso de problemas técnicos na estrada, são os próprios postos, que rebocam os veículos para suas oficinas. Conversamos com o Steve, o gerente geral do posto. Ele nos conta que o posto foi reformado em 1995, mas que ainda existem planos de expansão para oferecer mais comodidade ao usuário. Segundo ele, o grupo possui paradas ainda maiores que essa em outros estados. Os usuários se dividem nas opiniões sobre esses pontos de apoio. Enquanto este estradeiro diz que não tem do que reclamar e que esses pontos de parada oferecem tudo o que ele precisa, estes outros dizem que este outro pátio, de bandeira TA, é muito sujo e que eles deveriam ser mais bem cuidados. Este outro conta que ao longo dos 40 anos de profissão, viu as paradas melhorarem muito, porém, os preços acompanharam e hoje elas são muito caras. Mas para nós, elas são um exemplo de estrutura para aqueles que passam a vida na estrada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto